Quer aprender a fazer uma deliciosa geléia na... Super... Quer aprender a fazer uma deliciosa geléia natural só com um alimento fresco, sem açúcar, sem nada, em um rumo? Então, fica aí. Nossos dois únicos ingredientes. Jaca bem madurinha, mas aqui podia estar um pouco mais madura. Ela, na verdade, tem que estar, o gombo tem que estar dourado, tá? Pra estar bem no ponto. E a única coisa, a gente tem que pegar em torno de uns 30, 40 gomos de jaca e descaroçar eles. Faz questão que eles não tenham mais o caroço, ou nenhuma parte, porque se bater no liquidificador, pode amargar. Vai prejudicar, ou às vezes até mesmo que se for um caroço inteiro, vai quebrar seu liquidificador, possivelmente. E caldo de cano. Ou, como a gente brinca, choque flugível. Bem docinho também, bem geladinho. A gente vai botar uns 200 ml de caldo de cano com a jaca. Aí você vai aumentando a quantidade de caldo de cano à medida que você vê necessidade para o liquidificador criar o vórtice e bater completamente a mistura. E aí 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 E aí